Assim que Dricos Duplessis esganou, Israel Adesanya e manteve o cinturão dos médios, Alex Poitain foi no Instagram e comentou, abre aspas, vou descer pra 84 quilos mais uma vez, o que acima de tudo é uma captura de momento, ótima produção de conteúdo que beneficia as duas partes, porque é o lutador mais popular em atividade no UFC, validando, trazendo atenção pro feito do Duplessis, e paralelamente, Poitain virou o principal tópico de discussão no dia seguinte. Conor McGregor e Jon Jones usam muito esse tipo de estratégia pra ficar sempre na boca do povo. O problema é que os dois lutam muito pouco, então não tem mais o mesmo impacto. Já o Poitain é tão ativo, tem frequência tão alta que soa factível, ninguém vai achar que é ventania de língua. Aliás, falando em notoriedade, a maré pra ele tá sensacional. Teve o UFC 304 com o Tom Aspinel falando sobre, no fim de semana seguinte o Jake Paul foi lá e desafiou, teve até na semana passada o Speed, o maior streamer do mundo, pedindo o brasileiro para Dana White. Duplessis e seu treinador, Morne Visser, entendem o jogo da tensão e imediatamente entraram em campanha. Passaram a pedir Poitain já pro PPV de dezembro. Eles só não querem ser os visitados na tentativa de duplo campeonato simultâneo do Poitain. Eles querem subir pra 93 quilos e tentar o feito. Pensa pelo lado dos caras, seria muito rentável, histórico e evitariam ter que refazer o Strickland. Bom, já que as duas partes se manifestaram a favor, a grande questão passa a ser. No UFC, quando dois querem, dois brigam? Vocês já sabem que a resposta é não. No UFC, dois só brigam quando três querem. E na ponta do lápis, a opinião do terceiro é que importa. Tom Aspinel e Poitain, por exemplo, já acordaram verbalmente uma luta entre eles várias vezes. Mas se o Dana White não tiver interesse, são só palavras ao vento. Na minha resenha pós UFC 305, disse que acho possível um encontro em algumas rodadas. Mas só disse isso porque o Poitain vai pegar outro Striker, e ele é muito favorito contra o Khalil Hontri, um cara que já foi nocauteado em pé pelo Ian Kutelaba. E a má vontade do UFC com o Magomed Ankalaev, por qualquer motivo que seja, tá explícita. Não ficaria surpreso, por exemplo, do Alexander Rakic, o kickboxer mais técnico do Top 15, fora o Poitain, o deitar em Abu Dhabi. E do outro lado, o Duplessis pode muito bem já ter passado pelo pior, que é a Trinca, Strickland, Whitaker e Adesanya. Então, se ambos continuam vencendo, no futuro o encontro, de fato, não é impossível. Agora, esse papo do Poitain voltar para os 84 quilos, ou até eles disputarem o cinturão dos meio pesados, dois meses depois do Poitain pegar o Khalil Hontri, é mera produção de conteúdo. História da carochinha. Duplessis tem uma única defesa de cinturão, e a conquista desse cinturão já foi um dos resultados mais polêmicos do ano, uma decisão dividida. Muita gente, incluindo o Dana White, acha que ele foi derrotado pelo Strickland no Canadá. E na primeira defesa, ele também estava no vinagre, e Easy controlava a luta e fazia seus melhores rounds no momento do desfecho. Não precisa nem ir muito longe, o Dana White já adiantou que o Strickland está com o tarochote. O André trouxe no podcast do sexto round, um papo de que o contrato já foi até assinado. No Twitter, o americano foi além, deu a data, dia 8 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Sendo que até lá já vai ter rolado Hansak Maeve vs Robert Whittaker, e será impossível negar o tarochote pra qualquer um que vença. Detalhe, se passar pelo Strickland de novo, o Dana White planeja fazer o primeiro evento do UFC na África do Sul. Isso ainda significa que, em caso de vitória do Lobo sobre o Whittaker, o passaporte russo não seria problema, porque Rússia e África do Sul são aliados. E olha que nem tô considerando a possibilidade do Adesanya voltar logo, vencer bem e, pela história que tem, se recredenciar. Muito simples, duplexes não é popular. Vai ter que vencer pelo menos duas ou três rodadas antes de pensar em duplo campeonato contra o atleta mais popular do momento. E se o peso médio tá completamente engarrafado, o meio pesado pode ficar também. Porque ainda que tire onda com o home trip, o Atan vai ter que dar o tarochote pro vencedor de Ankalaeve vs Hakit. Imagina o Ankalaeve vence mais uma e nada. E se o Hakit vencer, vira o segundo do ranking. É desafio inédito. Dana White detesta esse tipo de desordem, o travamento de divisões. E só quebra essa regra por dois motivos. Um, não havendo qualquer outra alternativa. E dois, sendo uma luta absurdamente rentável, histórica. E hoje, o Atan vs. duplexes não é. Ah, Renato, mas e a possibilidade do brasileiro voltar pra 84 quilos? Ignorando que Dana White também odeia esse movimento, né? Uma mudança insustentável pra uma rodada só. Porque pro Atan, ainda que vença, não tem como se manter ali. Esse seria um dos maiores tiros no pé que o brasileiro poderia dar a essa altura do campeonato. Que é, com 37 anos, raspar 20 quilos ou mais, desidratar severamente pra tentar reconquistar um cinturão que já teve contra alguém que não importa no seu arco histórico. Além de ser uma catástrofe do ponto de vista fisiológico, e isso diminui as chances dele dentro do octógono, também representaria uma facada no peito da ideia de subir pro peso pesado. Tipo, quando o cara deveria estar fazendo reforço muscular, botando um pezinho, mirando um 2025 com 110 quilos. Não, vai catabolizar até a alma, tirar cada caloria que puder. É um desvio de finalidade tão doido que fica até difícil de acreditar que o papo é sério. Qual é o sentido de mirar no duplexes quando é possível mirar no Tom Aspinall ou no John Jones? Sim, Poitain versus duplexes com 93 quilos é uma ótima luta. Será que o sul-africano que começou no MMA como meio médio suporta a força do índio? Será que esse índio lida bem com um adversário tão esquisito e com as quedas? Pra mim, a diferença de 9 quilos de uma categoria pra outra importa. Poitain, franco favorito. E, de novo, não é impossível que aconteça no final do ano que vem, em duas ou três rodadas, se todas as estrelas alinharem. Mas agora, em dezembro, com 84 quilos, esquece. É mais fácil o Lucas Carrano engravidar. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam ou discordam da minha leitura? Acham que é mais factível Poitain versus duplexes? Ou, como eu acabei de mostrar, não tá fazendo muito sentido? E quem vocês acham que venceria essa luta, mesmo no campo fantasioso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente seguir recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não perde, claro, o podcast do Sexto Round, que rolou hoje mais cedo. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano, embalamos todo o UFC 305. Falamos sobre as principais lutas e o futuro também dos principais vencedores e perdedores. O link pro podcast do Sexto Round tá aqui do lado. E você pode acompanhar também nas plataformas de áudio. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.